Fala pessoal, aqui pra vocês um vídeo rápido hein, eu tenho que fazer um painel ripado, cortei aqui todas as ripas já né, sarrafo com 5, só que nós temos que filetar ela né, e na ficoladeira de borda fica ruim pra gente prensar aqui com os dedos, né, então o que que eu fiz, eu fiz uma adaptação aqui, vou soltar aqui pra vocês verem, eu peguei o kit RO62, embuti ele aqui, e aqui eu fixo ele nessa peça da coladeira, fiz uma adaptação aqui, ó aí eu fixei, achei fixado aqui justamente, esse sistema RO62 ele tem uma pressão né, na mola, na rodinha, ele vai prensar contra a coladeira de borda, vou fazer a demonstração pra vocês aqui ó, vou acionar ela aqui, pronto, pegou a fita, pegou a cola, olha lá, a ripa com 2 metros, uma colagem muito boa, e essa é a minha dica de hoje pra vocês, tá um vídeo rápido, curtinho, eu espero que ajudem vocês aí, valeu!